E aí aventureiros, e hoje a gente vai dar uma saída pra dar uma relaxada aí na cabeça Também dar uma esquentada aí na hora da Nair E estamos aqui num domingo cedo, a gente não costuma acordar tão cedo assim E tá um frio, um frio e uma geada aqui, gente, que não dá pra ver nada Vou mostrar aqui pra vocês Olha isso, não dá pra enxergar nada E o farolzinho da coba, né, coitada, não ajuda muito não Ainda bem que não tem muito movimento, porque é um domingo de manhã, né E olha só, não dá pra enxergar nada Mas tá bem de boa, por enquanto E a gente vai num lugar bem bonito Vou tentar mostrar pra vocês Com um amigo aí nosso, que tem a loja que eu já indiquei aqui pra vocês E ele foi a primeira pessoa que ajudou a gente aí na combinha A gente precisava dos bancos pra passar na vistoria lá atrás Uma pausa Tô falando pra mostrar Tá pertinho, não tem nem dá pra ver Verdade Olha Dá pra ver só o vulto dele, só A gente tava praticamente no centro da cidade É Tá friozinho, né, Vini? Se a gente não tivesse o isolamento térmico aqui na combi Eu acho que ia tá muito mais frio Ela entra ainda pelas gritinhas que a combi tem, né Uns ventinhos aqui Mas se não tivesse, galera, isolamento térmico Eu acho que aqui ia tá bem mais frio Mas como eu estava falando A gente vai pra um lugar bem legal A gente sempre teve interesse em conhecer E a gente vai junto com essa amiga E eu vou tentar mostrar pra vocês Não dá pra enxergar nada no retrovisor Eita, que a Nair tá se esforçando hoje Oitentinha hoje A gente tá tentando acompanhar ali nossos amigos E olha que carrinho bonito, galera Já esqueci, já Qual que é a marca? Qual que é o nome desse carro, Vini? É uma carinha chamada de Sportback Olha que linda E aí tá com uma dessa, imagina Olha os caminhões Meu Deus Galera, olha esse visu Agora vamos entrar dentro da ponte Mas tá um visual bem bonito Olha esse visu, galera Que lindo Top demais Não, eu e o Vini esquecemos De pegar dinheiro pra pagar pedágio Mas, olha só Pedágio desativado Deus é bom Meu Deus Vamos fazer ideia Como que a gente ia fazer pra pagar? A gente tem dinheiro só no cartão Hoje em dia ninguém anda com dinheiro assim, né E a gente foi lembrar, tipo Da cura Que a gente tá andando bastante Nossa, ainda bem que Tá liberado aqui no Paraná Por enquanto, né Ó, o pedágio totalmente desativado, galera Tá até com as madeiras fechadas Por enquanto, né Que esses dias eu assisti lá no jornal Que eles já vão começar a ativar ali de novo Já pro final do ano Vinicius sério na boleia Vindo demais, ó Nossa, gente É um lugar bem legal Um bairrozinho aqui bem da hora Tive bastante bichinho já Acho que aqui deve ser um bairro mais de agricultor Assim Passamos ali por uma chalé Olha lá as vaquinhas Bem da hora Moraria fácil aqui Ó, galera A colônia, que linda A gente entrou ali no mercadinho Tudo artesanal Eles que fazem Muito lindo Pena que tá fechado aqui O museu Muito lindo Galera Que estradinha bonita, hein Olha isso Lindo demais, gente Olha isso Nossa, que gostosão Tá indo parar aqui Fica uma semana aqui já Eu e o Vinicius já queremos morar aqui já, né, Vinicius? Uhum Vamos comprar um terreno aqui Criar umas vacas Gostoso demais, gente Nossa E aí galera Estamos descendo nossa primeira serra Pra combinar ir Gente, eu sério Eu tô admirada aqui com as paisagens Muito lindo Muito lindo Faz uma falta um drone essas horas Mas lindo demais, gente Tem muito verde E o dia hoje, graças a Deus Amanheceu assim Bem bonito De manhã, né Como vocês puderam ver aí no começo do vídeo Aquela neblina branca E agora esse dia é lindão Não reparem que o vidro da combi tá tudo sujo, né Descendo a nossa serra A gente vai tentar mostrar aqui a estrada pra vocês De uma forma que fique interessante Bastante Bastante radar aqui, né Nossa Faz um olhar Passou quanto? De 50 Mudou? 50 e pouco Eu não tô acima do limite de velocidade Tá O caminhão tá com container Tá acelerado O rolê de domingão foi esse, galera Agora vamos voltar pra casa Dar uma descansada Voltar pra realidade E foi muito legal A gente adorou conhecer ali a colônia Vamos voltar, né Porque a gente gostou bastante Ficar um tempinho ali pra gente ser melhor Mas foi bem legal Valeu a pena Tomamos um cafezinho aí Conhecemos algumas pessoas Foi bem legal Tchau 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 Tchau